Fala galeras, eu sou Ismael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal rapaziada E no vídeo de hoje, chegou alguns acessórios que eu pedi pela internet Lá no brother meu que chegou, tava trabalhando Então eu vou lá buscar então E vocês vão comigo também em Motovlog Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like aí Fortalece mais Segue também lá no Instagram E acompanha a gente em tempo real lá Acompanha a gente lá também E hoje também chega o fim da saga do escape original rapaziada Vamos voltar então do Dory nela Tô cansado, parece que a moto não faz barulho A moto não anda mais o tanto que parecia ser E bom rapaziada, como eu falei pra vocês no Motovlog Vou trocar o manete, acho que chegou hoje também junto Vou conferir lá o que chegou Esse manete aqui rapaziada, eu fui medir o óleo da Falcon né E eu encostei na parede e quebrou Certo, então Não achei um manete igual ou superior à qualidade Quando eu pedi pela internet Só tinha umas qualidades fraquinhas Né E pedi também um retro novo Que eu vou mostrar pra vocês qual que vai ser Não vou contar aqui agora Na hora que eu colocar eu vou mostrar pra vocês Ele era 180, 360 na verdade Mas ó Na marra esse aqui gira 360 E esse aqui já ficou fixo Nem mexe mais Então Por isso que algumas partes de alguns vídeos vocês vê Ó Travou já Então esquece Se você vê ele aqui reto ou não Então Um só Porque o outro tá travado Então vamos buscar então um retro novo Fazer um mistério pra vocês Vocês verem qual que eu comprei Ó o manete novo Trocar o escape dela também Então bora então lá pessoal Buscar de Motovlog então As peças que chegaram da falqueira Aí rapaziada Tá piscando, tá gravando Tamo indo ali buscar ali então No brother meu Certo? Os manete Vamos ver se dessa vez veio certo Se veio com qualidade top Se veio vagabundo de novo Não Vou devolver esse trem Nossa Rapaziada Ainda Essa falqueira aqui Eu ando, ando com ela Ainda não me acostumei Cara Aqui é muito forte Torque Vai sair Às vezes você fica pra frente Pra trás Mas a moto Deixa Não tem Boca não Rapaziada E esse escape aqui também Bicho Pelo amor deus Vou te contar No começo é bonzinho Viu rapaziada Daqui a pouco Enjuar fácil Tá ligado? Falando no assunto Do escape Rapaziada Eu expliquei pra vocês Quando deixei ela solcando Mas é basicamente assim Onde eu moro Não pode ter muito barulho Tá ligado? E esse frio Vai e volta Vai e volta Cês tá ligado Que carburado Tem que esquentar Acho que não é nessa rua Não Acho que deve ser Lá pra cima E tem que esquentar Rapaziada E tava com o escape Dory Nossa Foi só regaço A hora que você puxa o folgador Então A gente cometi o escape Aí Mas agora tá melhorado Também na Acho que é Nessa daqui mesmo Como eu meti o escape Dory Rapaziada A hora que puxa Faz só regaço Até esquentar a moto Mas fazer o que? Só pra não Ter problema né Com o pessoal Porque tava Meio embaçado Tá ligado? Mas aí Eu vi que Não é só eu rapaziada Tem escrito também Que sente falta Viu Comentário no vídeo Aí Gosta do barulho Do Dory Então vamos voltar Ele tá Também hoje Que a moto A motoquinha merece Sair dando rolê Com ela hoje Também Lavar Beleza rapaziada Tamo chegando aqui Perto da casa dele E daqui a pouco Eu já volto Gravar pra vocês É rapaziada Já chegamos aqui Já posicionei aqui A motoca Certo família? Deixa aqui também Já aqui A caixinha do retrô Certo? Coloquei ali dentro também As manetes novas Que vão ser trocadas E o escape Que o Dory Já tá aqui Já posicionado Certo rapaziada? Vamos fazer então Um box aqui né Pra vocês De qual será O retrô Da motoca Eu quero que vocês comentem Abaixo aí Se vocês curtiram Esse retrô novo Tá? Eu acho que vai ficar da hora Não sei Eu gosto dele Esse modelo Certo? Vamos ver como que vai ficar Na motoca É difícil fazer com a mão só Rapaziada Pera aí Eu vou posicionar a câmera aqui Eu já volto a gravar pra vocês Pera aí Aí rapaziada Vamos lá então Não tirei ainda Vou puxar aqui agora Pode ser que esteja quebrado Não sei Vamos ver Bom rapaziada Vem bem embaladinho Obrigado pela sua compra Um avizinho como que põe Certo? Daqui a pouco nós segue esse avizinho Ó Vem bem embaladinho Certo? Bom Já comenta abaixo aí Se vocês gostam desse retrô Se vai ficar malado na motoca Demorou? Aí rapaziada Só não vou mostrar o espelho pra vocês Pra não ficar mostrando muito Tá? Ó Mas ó Esse aqui é o modelo da F800 Rapaziada Certo? Colocar esse na motoca Será que vai ficar da hora? Chave? Beleza? Então vamos então trocar aqui E eu já mostro pra vocês como vai ser Já saquei aqui os retrovisores Certo? Vamos tirar então Da mei Da meiota Deixar ela Parada Vamos ver aqui no que a gente faz com ela Certo? Vamos tirar esse aqui também Já soltei os dois parafusinhos Coisa simples É rapaziada Já tá sacado já os dois retrovisores da motoca Fala aí Fica chave ou não fica? Hã? Fica da hora né? Chave demais Se pudesse andar assim Andava hein Mas agora se dá pra guardar os retros Vai ficar mais da hora Pra fazer os motovlogs Vocês vão curtir Certo? E aí o manete aqui que veio galera? Parece que agora acertamos no manete Certo? Essa marca aqui Não sei que marca doida é essa Cometa Tá? Pela resistência do material aqui Já pode ver que é igual o superior Tá? Mas igual esse aqui que eu tenho Não tem como achar mais Mas esse aqui é o mais forte que eu achei Gostei E pelo jeito parece que vai dar certo encaixe Porque eu não sei quem foi o abençoado Que mandou um dia pra mim Uma manete que na hora que encaixava Ficava assim Pra frear, tá ligado? Então ficava muito horrível Mas acho que essa aqui vai ficar top Tá bom? Então vamos instalar pra vocês Eu vou instalar o retro Né? Retrovisores E vou instalar também aqui a Jasmaneco E já mostro pra vocês o jeito que vai ficar da hora Premeza? Tchau E aí, rapaziada Tô vendo aquela tensãozinha, né? Na graxinha, tô naquela limpada Pra ficar E aí Tchau 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 arrumar um suporte do farol e acabei arrumando, certo? Deu um probleminha aqui na manete, rapaziada, mas é simples de resolver, tá? Vou dar um jeitinho, ó, tá vendo? A manete meio que ficou aberta, ó. Então tem hora que pega e não pega, mas eu vou ajeitar. Mas fora isso, ficou malado, ó. Se liga só como ficou os retrovisores também da motoca, certo? Ficou aberto assim. Eu não vou ligar a moto, tá, pessoal? Mas eu vou fazer um rolê matando a saudade daquele dó ali. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo e compartilha com a galera, hein? Que curte Dory, curte Falcon, curte moto. Compartilha com a galera. E se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!